O áudio falado por mim é em português e a legenda é em inglês. Chris Brown was feeling sensational in NYC June 13, 2024, Breezy on tour this amazing GOAT, press the like button, and let's pass the video now nation team Breezy. O áudio falado por mim é em português. Chris Brown was very stylish, the most stylish singer in the world. He is amazing, how good it is to see CB on tour. Many videos of Breezy for Team Breezy. Chris Brown singing live during the 11-11 tour in New Jersey, June 12, 2024. Did you like Breezy's style? Leave your answer in the comments below. CB Mania? Bringing information, and the best content about Chris Brown 24 hours a day to Team Breezy. Team Breezy always, the best fans in the world, loyalty always, long live. Faça a estreia do novo áudio do Equilibral, o 11-11. Vamos Team Breezy? Vamos! Como é bom ser Team Breezy? Fã dessa linda viva chamada Equilibral. É incrível, hein? Assista outros vídeos para ajudar no crescimento do canal. Vamos na ação de Breezy! E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar nas suas redes sociais. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, para não perder os próximos vídeos sobre a linda viva Equilibral. Os melhores conteúdos sobre o linda viva Equilibral é só aqui no canal CB Mania. Então, muito, muito obrigado e até o próximo vídeo. Eu fui na ação de Breezy. Muitas vezes será só você e Deus. Acredite, ele é o suficiente. Amém. Muitas vezes. E aí E aí E aí Muitas vezes. Tchau